Crescer Com fome Com fome Com fome Com fome Com fome Urso 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 Utônum 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 Molhado 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 Bastante 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 Socorro 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 Volta 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 Lindo Tênis 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 Com fome 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 Bastante Bastante Socorro Socorro Volta Volta Lindo Tênis Tênis Contagem 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 Triste 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 Cavalo 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 Filho 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 Sala de aula Intro Sala de aula Sala de aula Sala de aula Pegar 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 Experimentares 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 Corpo 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 Erros 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 Compreendo 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 Contagem Contagem Triste Triste Cavalo Cavalo Filho Filho Sala de aula Sala de aula Pagar 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 Experimentares Experimentares Corpo Corpo Erros 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 Compreendo Compreendo Pedir Emprestado Pedir Emprestado Pedir Emprestado Pedir Emprestado Comprar 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 Elefante 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 Verde 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 Rocha 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 Pai 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 Doces 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 Usar 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 Ambos 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 Água 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 Pedir Emprestado Pedir Emprestado Comprar Comprar Elfante Elefante 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 Verde 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 Rocha 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 Pai Pai Doces Doces Usar Usar Ambos Ambos Água Água Fora 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 Cedo 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 Calça 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 Castanho 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 Boa 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 Sentir 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 Assar 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 Açúcar 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 Bumbeiro 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 Darf 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 Fora Fora Cedo 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 Calça 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 Castanho Castanho Boa Boa Sentir 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 Assar 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 Açúcar Açúcar Bumbeiro Bombeiro Bombeiro Darf Darf Relógio 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 Cega 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 Lápis 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 Começar 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 Rato 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 Jovem 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 Bumbeiro Bumbino Bumbino Placa Placa, 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 nublado, 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 chão. Chão, 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 relógio, relógio, cega, cega, cega. Lápis, lápis, começar, começar. Rato, rato, jovem. Jovem, bebida, bebida, placa, placa. Nublado, nublado, chão, chão. Preto, preto, preto. Apreciar, apreciar, apreciar. Grande, 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 grande. Fino. 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 Livro Livro Nariz 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 Azul 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 Cotovelo 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 Da Dar 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 Preto Preto Apreciar Apreciar Grande Grande Refinum 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 Sobrinho 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 Livro Livro Nariz 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 Azul Azul Cotovelo Cotovelo Dar 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 Leve 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 Eleve Empurrar. 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 Por aí. Por aí. Por aí. Por aí. Leite. 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 Gustar. 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 Dormir. 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 Repousa. 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 Chegas. 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 Tigre. 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 Tigre Escova 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 Leva Leva Empurrar Empurrar Por aí Por aí Leite Leite Gostar Gostar Dormir Dormir Reposa Reposa Chegar Chegar Tigre Tigre Escova Escova Passar 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 Muito 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 Ensinar 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 Pequeno 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 País 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 Doce 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 Preocupação 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 Mesa 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 Preencher 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 Pato 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 Passar 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 Muito Muito Ensinar Ensinar Pequeno 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 País 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 Doce 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 Preocupação Preocupação Mesa 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 Preencher 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 Pato 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 Pó 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 Pá Pó Veja, veja, caderno, 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 escreveres, 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 Olho, 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 Estude 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 Vados 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 Boca 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 Bicicleta 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 Descansar 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 Costeleta 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 Veja 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 Caderno 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 Escreveres Escreveres Olho 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 Estude 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 BICICLETA DESCANSAR DESCANSAR CHORO 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 GOMPES GELAIA 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 PROFESSOR 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 COLA 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 VERMALHO 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 PÉ AGUARDE 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 CHIC 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 COOLCAR 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 CHIC 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 Rompas, rompas, geleia, geleia, professor, professor, cola, cola. Vermelho, vermelho, pé, pé, aguarde, aguarde, fique. Fique, colocar, colocar. Grosso. 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 Mandar. 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 Tio. 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 Doente. 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 Doente Trabalho 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 Sonho 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 Certo 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 Queluroso 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 Batata 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 Fácil 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 Grosso 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 Mandar 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 Tio Tio Doente 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 Trabalho 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 Sonho Sonho Seved out Tio C punto ająj FÁCIL SERPENTE 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 VIRAR 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 DANÇA 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 MÃO 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 BOLSA 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 BOÇA BOÇA Obrigado 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 Venha Patz Curtar 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 Entre 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 Serpente Serpente Virar Virar Dança Dança Mão Mão Bolsa Bolsa Obrigado Obrigado Venha 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 Paz Paz Curtar 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 Entre Entre Comida 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 enfermeira pescoço pescoço transportar 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 rir 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 mat 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 bravo 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 vegetal 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 nunca 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 comida 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 nadar nadar enfermeira 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 pescoço 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 transportar 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 rir 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 mate c rir m pr Café da manhã Trabalhos 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 Frio 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 Falar 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 Saia 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 Gravata 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 Cor 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 Feliz 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 Carne 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 Sujo 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 Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Trabalhos 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 Frio 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 Cor Feliz Feliz Carne Carne Sujo Sujo Avô 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 Saltar 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 Enviar 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 Legal 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 Desculpa 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 Início 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 Família 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 Vai 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 Quando 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 Ver 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 Avô Avô Saltar Saltar Enviar Enviar Legal Legal Desculpa 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 Início Início Família 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 Vai 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 Quando Quando Ver 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 Em 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 Contar 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 Puxar 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 Filha 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 Pintura 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 Juntos 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 1A Ponte 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 Vaca 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 Em Em Contar Contar Puxar Puxar Filha Filha Pintura Pintura Juntos Juntos Jardins Lógico Jardins Lógico One 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 Ponte 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 Vaca Vaca Cozinhar 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 Esperar Spirar Toc 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 Sozinho 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 Coelho 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 Abrir 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 Comer 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 Cinzento Ligaço 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 Aprender 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 Cozinhar 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 Esperar 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 Toque Toque Sozinho Sozinho Coelho 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 Abrir 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 Comer 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 Cinzento 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 Ligaço 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 Aprender Aprender Dente 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 Apagador 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 Amor 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 Depois D Depois D Depois D D Carne De Porco Carne De Porco Carne De Porco Carne De Porco Pergunte 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 Quente 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 Morrer 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 Anel 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 Dente Dente Apagador Amor Amor Depois D Depois D Carne de Porco Carne de Porco Pergunte Pergunte A régua A régua Quente Quente Morrer Morrer Anel Anel Pão 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 Toca 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 Ents 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 Antes Responda 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 Futebol 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 Pobbed 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 A A A A A A Velozes 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 Cachorro 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 Pogás 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 Pão Pão Tocar 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 Antes Antes Responda 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 Futebol 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 Pobbed 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 A A A Velozes Futebol Velozes Cachorro Pugaci Pongás Pogás Presente Novamente 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 Novamente, amarelo, 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 amarelo frango, 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 frango sentar, sentar, sentar sentar faço 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 seco 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 caro 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 cão 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 presente 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 novamente novamente amarelo 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 frango frango sentar Sentar Faço Faço Seco Seco Caro Caro Conhecer 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 Cão Cão Solgave 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Encontrar 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 Mãe 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 Somente 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 Bada 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 Jolai Bol Jolai Bol Jolai Bol Jolai Bol Jolai Bol Ombro 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 Seguro 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 Braço 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 Salgado Salgado Com licença Com licença Encontrar Encontrar Mãe Somente Somente Bode Bode Vulaibol Vulaibol Ombro Ombro Seguro Seguro Braço Braço Com sede Com sede Com sede Com sede Policial 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 Verifica 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 Chantar 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 Velho 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 senhorita 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 através 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 flor 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 vestem 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 ter 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 com sede com sede policial policial verifica verifica chantar 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 velho velho senhorita 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 através 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 flor flor com sede aquele de com sede com sede com sede VENDER 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 Amiga 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 Amargo Amarbo 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 Precisar 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 Riku 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 Out 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 Clima 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 Joelho 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 Mudança 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 Viver 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 Vender Vender Amiga Amarbo Amarbo Precisar Precisar Rico Alto 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 Clima Clima Joelho Joelho Mudança Mudança Viver Viver Dedo 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 Juquita Pulgar 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 Pais 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 Feio 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 Ausente 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 Viver 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 Vido do pé Vido do pé Avô 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 Por 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 Ventoso 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 Dedo Juquita Juquita Pulgar Peixe Peixe Feio Feio Ausente 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 Vido do pé Vido do pé Avô Avô Por 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 Ventoso 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 Leão Peão 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 Weishe Golpe Difícil 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 Cheio 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 Talvez 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Sempre 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 Leão 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 Atrás Atrás Baixa 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 Dizer 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 Golpe Golpe Difícil 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 Ficar de pé. Sempre. Sempre. Ódio. 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 Dentista. 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 Bonita. 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 Vejo. 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 Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Lição. 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 Fritar. 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 Ótimo. 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 corre corre ódio ódio dentista dentista bonita bonita vejo vejo eu vou eu vou lição lição frita fritar ótimo ótimo médico médico corre 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 para trás para trás para trás para trás sanduíche 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 estômago 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 agora 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 baixo 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 vesibol 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 chuteiras 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 Cadeira 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 Cozinha 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 Escolher 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 Para trás Para trás Sanduíche Sanduíche Estômago Estômago Agora 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 Baixo Baixo Vesibol 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 Chuteiras Chuteiras Cadeira Cadeira Cozinha 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 Asidar Sentindo-me 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 Ler 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 Esperança 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 Conversa 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 Forte 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 Onze 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 Pausa 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 Camisa Camisa Asidar 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 Sentindo-me 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 Ler Ler Esperança 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 Conversa Conversa Nova 例えば Esperança Onze. Aluna. Aluna. Pausa. Pausa. Camisa. Camisa. Lento. 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 Conhecer. 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 Conjunto. 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 Gato. 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 Cofinho. 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 Tia. 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 Faca. 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 Ovo. 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 Lento. 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 Conhecer. Conhecer. Conjunto. Conjunto. Gato. Gato. Prousa. Diabordo. Conjunto. Ovo. Enacer. Tecó. Dino. Esta é a diapsoe. Essentially. Said. Est Brigade room. Acuna dora. Nazeite! Faca Ovo Ovo Formiga Formiga Porta 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 Desenhar 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 Mosca 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 Osso 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 Ferver 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 Faz 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 Sorriso 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 Pensar 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 Convite, 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 peito, 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 peito. Porta, porta, desenhar, desenhar, mosca, mosca, osso, ferver, ferver, faz, faz, sorriso, sorriso, pensar, pensar, convite, 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 peito, peito, tesouras, 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 mau, 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 quer, 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 longum, 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 rã, 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 pimenta, 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 lavar, 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 porco, 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 pegue, 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 Almoço 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 Tesouras Tesouras Mau Mau Quer Quer Longo Longo Rá Rá Pimenta Pimenta Lavar Lavar Porco Pegue Pegue Almoço Almoço Manter 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 Mover 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 Visita 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 Caminhar 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 Cantares 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 Interruptor 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 Chapéu 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 Rápido 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 Fraco 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 Elogiu 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 Manter 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 Mover 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 Visita 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 Caminhar 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 Elogius Porto Mudej Rápido Fraco Fraco Elogio Elogio Oralha 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 Pertes 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 Perna 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 Exposição 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 Terminar 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 Veráto Veráto Barato Barato Sobrinha 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 De volta De volta De volta De volta De volta Gis. 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 Gritar. 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 Uralha. Uralha. Perto. Perto. Perna. Perna. Exposição. Exposição. Terminar. Terminar. Barato. Barato. Sobrinha. Sobrinha. De volta. De volta. Gis. Gis. Gritar. Gritar. Apoio. Vai. Apoio. Obrigado.